Hum, oi gente, Rita Lee, um dos maiores nomes da música brasileira, ítolo de uma geração. Infelizmente, tá passando por um momento bem difícil. Muita gente lembra que Rita foi diagnosticada com câncer no pulmão em 2021. Pois é, ela venceu a doença e hoje, aos 75 anos de idade, infelizmente foi internada nessa sexta-feira em um estágio delicado, extremamente delicado, como relata a imprensa brasileira. Vale lembrar que em abril do ano passado, o filho de Rita comemorou a cura do câncer do pulmão da mãe. A cura da minha mãe me emocionou muito. Melhor notícia de todos os tempos. Vamos manter a cabeça erguida. Infelizmente, não há informação do que realmente está acontecendo nesse momento com a Rita Lee. A única informação é que o estado dela é delicado. A gente fica mandando orações, notícias positivas. Vai dar certo. Vlog social, tchau, tchau.